Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E hoje nós temos dois assuntos para tratar porque dois envolvem a Sony O primeiro está relacionado ao Miyazaki falando de Bloodborne no PC E o outro é falando dos exclusivos da Sony O porquê que estamos tendo menos exclusivos da Sony E tem um culpado de acordo aí com o Insider do porquê que isso está acontecendo Então antes de mais nada, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve aí no canal E não se esqueça de clicar aqui na descrição para você concorrer àquele Playstation 5 bonito E vamos nessa para o vídeo Então, o que acontece? Vamos falar primeiro da Sony e dos exclusivos dela O Jason Schreier, que ele é escritor da Bloomberg Ele estava fazendo uma matéria comentando sobre o novo foco da Sony Uma espécie de tentativa da Sony Que é fazer jogos mais family friendly O que seria? Jogos mais para um público totalmente geral Muitos chamam de Nintendo, ou seja, a gente tem anúncio por exemplo de jogos como Astrobot Que é um jogo de plataforma, que é feito para ser divertido, etc, para toda a família E a gente tem o LEGO Horizon, que foi anunciado também recentemente Que inclusive vai sair num consolezão família, que é o Nintendo Switch Então a gente tem a Sony focando um pouquinho nisso, né? E aqui ele comenta um pouco sobre isso Sobre os títulos exclusivos da Sony, como Last of Us God of War, que são brutais Tem aquele peso na história E como a Sony pode estar testando migrar, pelo menos alguns dos seus jogos Para uma coisa mais family friendly ainda, single player, né? E aí, no meio de tudo isso, né? O Jason Schreier, ele comentou um pouco sobre, né? E falou que muitos dos títulos da Sony Cadê? Muitos dos títulos da Sony atrasaram Alguns projetos ficaram atrasados Por causa dos jogos como serviço que deram errado E ela vai tentar aumentar essas vendas aí no feriado, né? Para poder conseguir atingir uma nova audiência Ou seja, o verdadeiro culpado, de acordo aqui com o Jason Schreier Seriam o desenvolvimento em jogos como serviço Que eles viram que não deu certo, né? A gente teve exemplo, por exemplo, do The Last of Us, né? Que teve, começou a ser desenvolvido E aí, simplesmente, o jogo foi cancelado, né? Então, a gente pode ter, claro, outros projetos em background Que a gente não faz ideia Ou não foi revelado para o público Teve o Homem-Aranha também O Homem-Aranha, eu não lembro se eles chegaram a cancelar Eu acho que também aconteceu algo do tipo Mas a gente tem isso acontecendo, né? E, assim, é um negócio que, claro Gasta dinheiro e demanda tempo Você move uma equipe para fazer um jogo como serviço Aí você vai lá e cancela aquele jogo A empresa poderia estar fazendo outro projeto Isso já atrasou Aí você já gastou dinheiro com um jogo como serviço Que nem vai lançar Já foi prejudicial de novo E você ter mais um jogo que isso aconteça Realmente é prejudicial Então, pode ser que a culpa dos jogos como serviço Foram ali o verdadeiro pivô Da gente ter poucos exclusivos da Sony este ano, né? Poucos exclusivos ali do próprio estúdio Que a gente quer dizer, né? Porque a gente tem aí O Stellar Blade, por exemplo Claro, tem exclusivo Não está sem exclusivos Mas, possivelmente, teríamos mais jogos da Sony Sendo lançados nesse ano Talvez no próximo Se não fossem jogos como serviço, né? E a Sony, ela tem muitos estúdios também Que está assim O que está rolando? A gente não sabe Né? São vários estúdios Pô, a Bluepont da vida A Bluepont fez dimensões lá em 2020 O que ela está fazendo agora? Não tem uma perspectiva Nada para a gente A gente não sabe Né? Então, tem muitos jogos da Sony Que estão meio Assim, ocultos Em The Shadow, mano E precisam ser mostrados, né? E será que realmente isso É um dos verdadeiros motivos Da gente estar tendo pouco anúncio De jogos assim Né? Vamos ver como é que vai ser o futuro Nos próximos jogos Que ela vai anunciar Aí, né? E deixa aqui nos comentários O que você acha Desse ponto aqui, tá? Então, vamos agora Para a próxima parte Vamos falar de Bloodborne Porque, mano Não tem como Toda vez Bloodborne volta ao assunto Eu acho que o Miyazaki Ele daqui a pouco vai coringar Porque É 50 jornalistas por dia Perguntando para ele Miyazaki E Bloodborne E Miyazaki Aí o Miyazaki fala Ai Eu não tenho aí Poder de falar disso Não é comigo 10 perguntas Eu queria muito Entrevistar o Miyazaki Cara Porque Eu só queria perguntar Miyazaki Sucessor espiritual Não precisa ser Bloodborne Eu quero ver se eles têm Alguns planos para isso Os caras ficam focados No Bloodborne Um negócio Que Putz Depende da Sony Não do Miyazaki E não do Miyazaki Gasta pergunta Com o Miyazaki Eu fico bolado com isso Eu quero dar entrevista Com o Miyazaki um dia Mas enfim Brincadeira essa parte Tive uma nova entrevista E aqui A PC Gamer Que entrevistou Inclusive a gente fez Uma matéria ontem Sobre o Miyazaki A PC Gamer Falou com o Miyazaki E assim Eles foram mais espertos Eles souberam Fazer uma pergunta Eles não chegaram e falaram Miyazaki E Bloodborne Não Olha o que eles fizeram Na matéria Que eles falaram Que eles já sabem Disso e tal E eles sabem Que eles não eram A primeira pessoa A perguntar isso Então Eles tentaram Dar uma Uma approach Uma forma diferente De chegar e falar Com o Miyazaki E tentar fazer Algo mais Assim De coitadinho Ele falou já O seguinte Eu já sei Que a From Software Não é detentora Não é dona De Bloodborne Mas tem vários Jogadores de PC Por aí Ainda tendo Esperanças Que um dia Teremos o jogo No PC Aí ele falou Você acha Miyazaki Que você Pessoalmente Você gostaria De ver o Bloodborne No PC Algum dia Você não joga Você está perguntando Só a opinião Pessoal dele Isso daí é interessante Porque de certa forma É algo que importa Simplesmente O criador Então Foi inteligente A pergunta Do PC Gamer E o Miyazaki Ele riu O pessoal Ali riu Do grupo Do Miyazaki E falou Eu sei Eu sei Que esse pessoal Realmente quer Um port de Bloodborne Para PC Miyazaki falou Aí falou Se eu falar Que eu quero um Eu vou ter um problema Eu vou ter um problema Mas não é nada Que eu sou contra Então tipo assim Miyazaki falou Ah Beleza Se tiver Legal Se tiver Legal Não posso falar Muito aqui Mas é isso aí De boa Se quiser pode Se quiser pode Não sou contra Bacana Mais ou menos isso Entre as entrelinhas Ali foi falado E ele ainda Inclementou um pouquinho mais Algo que eu acho que ele já tinha comentado Sobre isso Ele falou Claro que como Um dos criadores Como um dos criadores De Bloodborne Eu pessoalmente Na minha opinião Mais honesta Eu amaria Ver novos jogadores Poderem desfrutar Do Bloodborne Especialmente um jogo Que já está envelhecendo E esses jogos Começam a se perder Em hardwares antigos Isso ele já tinha comentado Também E ele acha Que seria uma ótima oportunidade Para novos jogadores Terem essa experiência E poderem jogar O jogo não ficar preso Ali No passado Então ele não é contra Isso Isso acontecer E Ele gostaria Simplesmente De um Bloodborne No PC O que só falta Simplesmente a Sony Porque a gente já tem Uma opinião Que para a Sony Em teoria de lei Não importa Do Miyazaki Mas ele já tem a opinião Do próprio criador Do Bloodborne Que sim Pode rolar Aí A Sony O criador do Souls Autoriza aí Sony Você fazer Isso daí Mas aparentemente A Sony não quer Demon's Souls Está até hoje Trancado no Playstation 5 Enquanto jogos Como Ratchet & Clank Que saiu depois Returnal Que saiu depois E vendeu mal Foi para o PC O Demon's Souls Vendeu ok Né Não vendeu absurdos Mas ok Poderia ir para o PC Mas eles não querem Por algum motivo Eu não sei o que acontece Simplesmente A From Software Não está no PC E para a Sony Parece que isso é um absurdo É muito louco Né E eu acho Que se a gente For ter um jogo no PC O próximo Não vai ser Bloodborne Eu já falei isso aqui Vai ser Demon's Souls Primeiro Né O Bloodborne Eu acho que Ele só vai vir para o PC Quando sair um Bloodborne Remaster Porque não vai ser assim Vamos anunciar Bloodborne PC Não vamos anunciar Bloodborne Remaster Ou um Bloodborne Remake Vai sair no console Vai ficar uns aninhos ali E aí você vai falar Vamos trazer para o PC É isso que vai acontecer Não esperem Bloodborne No PC Cedo Cara Assim Eu daria uns 5 anos 6 anos E olhe lá Se o Demon's Souls sair Tá Então assim Não esperem Bloodborne No PC tão cedo Porque A essa altura do campeonato Para mim O Bloodborne É Remake Vai virar Remake Na próxima geração Tá Acho muito difícil Ela sair Um Bloodborne Remaster Para vender Pro Eu acho que vai ser um Bloodborne Remake Igual ela fez com o Demon's Souls Para a próxima geração E aí Igual o Demon's Souls agora A gente vai ficar teorizando Pô será que vai Será que vai Será que não vai Porque tem vários jogos Que estão indo Né Guard 4 Horizon Jogos grandes E a gente vai ficar nessa teoria Então eu acho que vai acontecer isso E aí No melhor dos casos O que poderia acontecer é isso Sai o Demon's Souls Sai lá Lá Precisa ser Bloodborne Remake Anos depois Bloodborne Remake no PC Eu acho que é isso aí Que vai acontecer E eu acho que é o mais plausível Hoje em dia Mas O criador aí quer E é isso Espero que você gostasse desse vídeo Um beijo, um abraço Um beijo para a próxima E tchau, tchau Tchau